Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, clique aqui abaixo, se inscreva, deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário e se puder também compartilhe aí o nosso vídeo. E vamos para a informação que diz assim, veja o calendário de pagamentos do 13º salário para aposentados e pensionistas. Na última quinta-feira 4, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a antecipação do pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas e outros beneficiários do INSS. Como em todos os anos, o cronograma de pagamento terá como base o número de identificação social UNIS dos beneficiários. Os depósitos serão feitos entre os meses de maio e junho. O pagamento movimentará cerca de R$ 62,6 bilhões, beneficiando R$ 30 milhões de brasileiros. O 13º salário normalmente é pago entre agosto e novembro, mas este é o quarto ano consecutivo em que a antecipação é realizada pelo primeiro semestre, como de praxe. O dinheiro será depositado na conta dos segurados. Em maio começará o pagamento da primeira parcela, que é este mês, do benefício e terá início já no dia 25, sendo que os primeiros a receberem serão aqueles que ganham um salário mínimo. E o aposentado vai receber o seu salário mais 50% da parcela do 13º salário. E as datas ficam da seguinte maneira. Primeiro calendário para você aposentado pensionista que ganha um salário mínimo. Benefício final 1, recebe no dia 25 de maio. Benefício final 2, recebe no dia 26 de maio. Benefício final 3, recebe no dia 29 de maio. Benefício final 4, recebe no dia 30 de maio. Benefício final 5, recebe no dia 31 de maio. Benefício final 6, recebe no dia 1º de junho. Benefício final 7, recebe no dia 2 de junho. Benefício final 8, recebe no dia 5 de junho. Benefício final 9, recebe no dia 6 de junho. E o benefício final 0, recebe no dia 7 de junho. Agora para você aposentar do pensionista que ganha acima de um salário mínimo Benefício final 1 e final 6, recebe no dia 1º de junho Benefício final 2 e final 7, recebe no dia 2 de junho Benefício final 3 e final 8, recebe no dia 5 de junho Benefício final 4 e final 9, recebe no dia 6 de junho Benefício final 5 e final 0, recebe no dia 7 de junho